Temos vindo a receber aqui no CC os artistas Wildcard do palco Vodafone do Rock in Rio e hoje está cá a grande Isaura. Olá Isaura, muito bem-vinda. Está sempre quis ser uma Wildcard, não é bem fixe? Wildcard é um ganda termo. É um ganda termo, que tu és. Sou Wildcard. Sou só uma Wildcard. Não é, mas genial. Sim, por acaso é bonito. Este vai ser, tens aqui um ano em grande que não só vais atuar no Rock in Rio, como acabas de lançar um novo single. É verdade, chama-se Ito. Eight, é o teu número da sorte? O oito, conta-nos. Não sei, nitidamente é. Acho que está correu bem, acho que vocês estão de citar. Está citar, sim. Começaram a chamar oito a tudo. Olha, cá está, estamos a ouvir. Gostei que esta entrada é meio dual. Exatamente, tens aqui este videoclip. Podes-nos falar um bocadinho da inspiração para este videoclip? Vamos ver no fim da entrevista, vamos passar o videoclip na íntegra. Tudo o que tu disseres agora, as pessoas vão se lembrar quando estiverem a ver. Boa, boa, boa. Mas olha, eu tenho muitas coisas para dizer. Eu não tinha falado sobre o vídeo. Estou falando sobre isso? Eu tenho imensas coisas para dizer e antes de mais, eu preciso mesmo, mesmo estar aqui. Tenho que agradecer à Liliana Ramírez, que foi a produtora do vídeo e que conseguiu fazer com um budget e um tempo completamente estranhos, um trabalho incrível. A usar a Arikiri. Era a usar a Aini? A Arikiri. A Arakiri. A Arakiri. É estranho, é mesmo estranho. É isso mesmo. Eles soltaram uma história. A Arakiri. Produzir e a misturar esta canção. Eu não consigo estar a falar disso sem primeiro falar destas pessoas. Muito bem. E queria mesmo agradecer-lhes. E pronto, então o vídeo. O vídeo, querem que eu vos conte um bocadinho da história? Porque nós basicamente vemos um senhor, que depois, mais tarde, vemos qual é o ofício, se calhar não vamos dizer já. Vamos ter spoilers, não é? Vamos ter spoilers. Que está a fazer uma corrida, não é corrida, não é? Porque é uma solo, solo run. Verdade. Ele está só ali a curtir mesmo. Ele gosta mesmo daquilo. Está só mesmo a curtir. Ele pode não usar cinto de segurança, porque ele tem um amigo poderoso. Boa, boa. Tem um amigo que o ama. Eu tenho um amigo que me ama, que me ama. Acho que a Rita está a conseguir pegar a febre de aula. Não tinhas nada importante nos próximos dias. Então, eu vou falar sobre isto, porque eu acho que estou mesmo contente com este vídeo. O objetivo era, acho que, falar duas coisas importantes. Para já, isto é uma pessoa que está mesmo de bem com ela própria. Era isso que eu queria transmitir um bocadinho na canção. Embora ao início não pareça muito bem, não é? Sim, talvez. Está assim que a Lara? No fundo, é uma música, eu acho que é uma música de fé, é uma música de paz e tranquilidade com as coisas que fazemos. Acho que nós estamos constantemente a escolher coisas e a ter de fazer sacrifícios em prol de qualquer outra. Eu, se calhar, nem sou um grande exemplo disso, apesar de me identificar com a história. Nós temos, quer dizer, há imensos pais que emigram e vão para fora e sabem porque é que eu tenho que fazer, mas quer dizer, por mais que sabem o que eu tenho que fazer, não quer dizer que não custa, deixam a família, deixam a família, deixam, deixam. Há tantas coisas que nós fazemos e no final do dia conta se estamos de bem com o nosso coração e com as escolhas que fazemos. Eu acho que isto é uma pessoa que está bem com as escolhas que faz e eu identifico-me muito com esta história. Eu acho que estou constantemente a fazer coisas e tenho o meu tempo ocupado e às vezes sabe-me bem recordar-me porque é que eu faço, porque é que nos dá a lente, não é? E tu própria fizeste isso, não é? Lá está, estavas a dizer, ao seguir a tua carreira de música. Sim, eu continuo a ter um full-time job e portanto sinto que tenho dois trabalhos e às vezes é um bocadinho complicado. Não é sempre que tens medo, deixa-me-te diga, diz a hora, tens dois trabalhos. E às vezes é um bocadinho complicado e acho que no final do dia é bom pensar porque é que o fazemos. E depois, isto para mim, o vídeo toca numa coisa que eu pessoalmente acho mesmo importante, que é, eu acho que nós quando somos pequeninos a vida parece brutal, porque temos tudo à nossa frente e as escolhas são infinitas e o oito é um número do infinito. E eu acho que à medida que o tempo vai passando parece que as escolhas ficam mais, cada vez mais estreitas e parece que... São as ilusões, não é? Não sei, parece que, sei lá, se tiramos um curso... É um pouco difícil, de encaixar, tipo cacar. Sim, e se tiramos um curso parece que depois descobrimos que afinal gostávamos mais de ser outra coisa qualquer, parece que temos que ficar agarrados àquilo a vida inteira e não importa se temos 30, 40, 60, acho que é sempre tempo de procurarmos aquilo que nos realiza. Não há como, se perguntares a um miúdo que é que ele quer ser, ele pode dizer, astronauta, não há muita gente com 40 anos a dizer, o que é que tu gostavas de fazer e não fazes, tem que ser astronauta. É verdade, é verdade. E eu acho que esta pessoa tem o trabalho que tem, não vou ser spoiler, mas isso não quer dizer que ele não possa ter a paixão dele pelos carros e fazer 500 ou 3 mil coisas e fazer bem. Eu acho que nós podemos ser pai, 5 coisas, 5 versões de nós próprias e fazer as coisas bem coitas. Já não estamos a mostrar o vídeo, quero para não fazer spoilers, depois as coisas vão ver no fim. Ok, ok, no fim vem. Boa. Olha, tu também andaste pelas salas do país, andaste em dicem, a digressão com o Francis Dale, correu muito bem, esgotaram as salas, não é? Correu muito bem, esgotámos imensas salas e houve muitas outras a estarem mesmo compostas. As pessoas foram super queridas conosco, quer dizer, temos trabalhos pequeninos e as pessoas foram ver, foram comprar os EP's enquanto ainda havia, foram... Serendipity. Ai, apesar que agora ia dizer bem. Serendipity. Não, disse bem. Serendipity. E pronto, eu só tenho mesmo a agradecer, eu acho que... Eu não disse, desculpa. Eu estava a dizer que temos sido, fomos os dois, fomos muito acarinhados e eu falando por mim próprio e continuo a ser mesmo acarinhada pelas pessoas. E é mais fácil, é o partilhar, fazer um espetáculo partilhando o palco com alguém, tira um bocadinho, apazigua a atenção. Ah, é diferente, eu acho que cada pessoa tem a sua própria energia, a sua forma de estar, nitidamente a minha forma de estar era diferente, e ainda bem, porque é sinal de respeito para com outra pessoa. É diferente quando estou sozinha ou quando estou com... São coisas diferentes, são produtos diferentes. Claro, eram momentos diferentes e eram objetivos diferentes. Mas eu gostei mesmo, foi especial. Foi uma boa experiência. Foi mesmo fixe. Foi mesmo fixe. E há de vir aí mais, não é? Mais colaborações. Espero que sim. Andas a pensar, não a pensar em mais coisas ou agora estás... Não sei, agora foi 8, há mais canções que estão a ser preparadas. Aham. Haverá um álbum? Não sei. Para já, para já. Ou outro EP? Para já, para já. Vou prometer mais um single daqui a não muito tempo. Ok. Mas... É uma boa estratégia também, não é? Aí, à medida que vais fazendo uma música... Sim. Não sei. Pode ficar no ouvido também, não é? Não sei, eu acho que, eu acho também vivemos numa era em que é tudo tão rápido, acho que as pessoas mais facilmente prestam, se calhar, atenção. Vamos dar-lhes um single e um vídeo. Rapidamente esquecem e se saltam por outra coisa. Porque quando é muito, não é? Quando é muito, pois... Sim. E além disso, eu sou uma miúda que está a tentar reunir a equipa ideal. Eu acho que estou com uma equipa mesmo muito boa a trabalhar comigo. E... Mas antes de sair em 18, ainda vais ter agora o concerto com Wildcard, lá está. No dia 29, no Vodafone FM. No palco Vodafone FM. No palco Vodafone FM. Como é que foi para ti ser escolhido, assim como um dos grandes nomes da música portuguesa? Bem, eu fico mesmo, acima de tudo, fico mesmo orgulhosa e sinto logo a responsabilidade nos ombros. Porque eu sou assim, eu gosto de ir e depois de fazer bem as coisas. E portanto, isso para mim é logo sinónimo de trabalhar. Só que eu sinto-me mesmo confiante. Porque eu não... É exaura, mas eu não estou sozinha. Tenho muitas pessoas à minha volta que fazem com que eu me sinta confiante. O Ben Monteiro é o responsável pelo meu live act, por preparar isto tudo. E é muito chato contigo? Ou tu é que és mais chata para ele? Somos os dois muito chatos um com o outro. Mesmo chato um com o outro. Mas eu acho que depois isso também se revela no trabalho que as pessoas podem ver. E eu tenho a certeza que as pessoas vão cortar o concerto e vão... Portanto, vai haver uma coisa, vai ser assim um espetáculo full... É um trabalho completamente diferente daquilo que eu apresentei ao lado do Francis Dale. É mesmo diferente, a energia é diferente. E diferente também do festival, por exemplo, onde tu estiveste no Super Bowl. Claro que sim, diferente. A banda é diferente e logo isso... A energia é diferente, a forma de apresentar as coisas também. E depois eu próprio também me sinto já assim um bocadinho mais à vontade. E vou notando em mim, de concerto para concerto, uma lata diferente. Isso é fixe. Isso é fixe. Olha, agora estava ali a ver. E atuar em festivais é também uma boa oportunidade para... Deve ser completamente diferente, não é? Que apanhas todo o tipo de públicos a acontecer. Exato, sim. Para ganhar novos públicos. Para ganhar novos públicos. Sim, eu quando era miúda cantava muito em bares. E portanto, aquele registro mais intimista é onde eu me sinto mais confortável. Palcos maiores... É diferente, mas também dá uma pica e uma adrenalina muito fixe. E vais ter convidados ou vais ter mesmo sozinha? Solo, mas também com a banda, claro. A banda é sempre branca. Por acaso, não sei se não haverá um convidado. Mas não quero prometer aquilo que ainda não tenho a certeza. Mas depois poderei cumprir. E vais assistir... Vais lá continuar... Vais assistir algum concerto? Alguém que queiras muito ver, por exemplo? Claro. Eu vou ficar... Eu confesso que estou tão atolada de coisas que ainda não me inteirei de tudo o que existe para ver. Mas amanhã. Mas eu sou uma miúda que gosta de festivais de música. Acho que é sempre uma boa oportunidade para ir ver o que é que está a acontecer. Checar, dizer coisas novas. Sim. Portanto, de certeza que vou ficar. Vocês vão? Claro. Claro, nós vamos. E próximos concertos, já agora. Antes de passarmos o videoclipe na íntegra do EIT, conta-nos por onde vais andar para além do Rock in Rio dia 29. Rock in Rio. Depois vou estar no Festival MEDA em Lulé. Ok. Vou estar no Noz Alive. Vou estar nos Bolsons. Adeus. Mais aí umas coisas que querem ser anunciadas. Estou mesmo contente. Sim. Mas boa, o que é que tu queres? Boa e talentosa. Para. É verdade. Manda-te talento. É verdade. Pois é isto. Ó, então Isaura, despedimos-te com o teu grande videoclipe, com a tua grande música, o teu single EIT. E muito obrigado por teres vindo. Obrigada. Obrigada eu. Gosto sempre de vir. Chega-lhes com força. Ok. Obrigada.